Por quê? Eu acho que é porque antes existia... Não, mas você tem dados? Não, não tenho dados. Estou tirando do meu cu aqui. Ó, deixar claro que eu sou apenas um gordinho em ter tudo e todas as minhas opiniões têm esse valor, esse peso na sociedade, de um gordinho em ter tudo. O que é bem pesado, né? Se for para pensar. Não sei se eu posso dizer assim, gente. Por favor, sou só um gordinho em ter tudo. Os dados tirados do cu. Do cu. É o único que os dados que eu tenho. Além do RPG.